Vai lá em curva, eu tô respondendo a menina aqui, você vai lá. Então beleza. Pronto. Aí sim, hein? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não entendi esse cara, não. O cara tá paradinho ali. Ele tá aí, ó. Ué? Ué? Que isso, velho? Não, eu fui zoar tentando dar um scope no cara, velho. Eu fui dar um scope também. Olha isso. Bum. Vou tomar só uma na testa, ó. Caraca. Eu tava com a vida cheia, mano. Agora ele vai ver o desse. Pela hora eu tentei dar um scope, mas agora não vai ser um scope mais não. O cara tá ali ainda. O cara tava parado pegando o trem. A Deagle. Oh, tem hora que essa Deagle não acerta, velho. Que eu acho muito estranho. Rapaz, tá achando o quê? Deveu os dois. Olha. Ah, ele tava de sniper. Dá pra ter zoado ele um pouquinho. Dá mesmo. Ele tava de sniper, é verdade. Essa aqui é uma smoke pra rushar nos caras. Olha aqui. O cara não me viu, velho. Você só vê, velho. Meu Deus do céu. Ó, eu cheguei a definir. Nossa, ele tava de scope. Ah, eu podia ter tentado usar a finalização nele. Ia ter dado certo. Olha lá o Tove agora, hein. Sem técnico. Vai lá, hein. Eu tô me fechando no celular aqui agora. Mano, o cara morreu no fogo, velho. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo aí. Aham. O que é que tá aí, ó? Caraca, mano. Eu acho que eu tinha acertado no scope agora, hein. Que o tiro passou ré. É certinho, mano. Na frente dele. Olha lá o tiro, quer ver, ó. Ah, não dá pra ver. É. Deu umas rodadas aí, não deu. O cara pulou pra morrer, velho. Que isso, entendeu? Eu não entendi. O cara morreu no fogo, velho. Tem um cara ali. Vou matar ele de fã. Nossa, errei muito o tiro. Meu Deus do céu. Essa fã aqui não tem como colocar automática, não, hein. Nossa, o round todo de... Todo de sniper. Pode ir, pode ir. O cara de sniper lá no fundo, hein. Tá mirando aqui em mim. Vou stunar ele pra você zoar. Ah, ele me matou no soco, velho. Eu dei hitmark de sniper. Deixa eu pegar esse sniper só aqui. Nossa, eu sou perto. Vai subir. Nossa. Eu queria ter visto. Nossa, ia ser doido. Viadinho. Eu me matou na porrada, velho. Deu hitmark no escopo. Ó, vacilo. Ficou essa dose monstra aqui que parece um... Um lixo. Uai, cadê o último, cara? Tá lá no fundo, lá no nosso spawn. Boa! Acertei. Linda, linda, linda. Match point. Vai lá, encorvo. Eu tô respondendo a menina aqui. Você vai lá. Então, beleza. Pode deixar comigo. Pronto. Aí sim, hein. Ai, ai. Que monstra, era verdade? Ó, o cara. Nossa, velho. De sniper. Um foi. Hitmark. Eu acho que deu hitmark. Não, deu dano nele. De 26. Ele tava pertinho de falecer. Oh! Que susto, mano. Tô caçando o cara. Nossa, me caçando, velho. Nossa, se bem que ele não me viu. Ele achou que eu tava do lado de lá. Nossa, foi... Credo, mano. Ele tá vindo aqui mesmo. Tomar cuidado com ele. O outro veio aqui, velho. Tô ferrado. Morri, 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 morri. Ele tá lá no fundo. Tá lá no fundo. É. Cuidado. Aqui, veio ele aqui. Direito aí, né? Ele vai... Direito, 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 direito. Não. Ele tava no meio da vantelha. É. Hum... Foi de boa, foi de boa. Eu camisando o sniper, pegadinha ele. Mas só que eu não vi. Nossa senhora. Mas foi muito longe, velho. Mas agora eu não venho. Agora eu vou rushar mesmo no meio. Pelo meio agora. Nossa, tacaram granada aqui em mim. Foi muito chatinha, velho. Nossa, que isso? Morri, velho. Cuidado. Boa. O outro cara eu não sei dizer quando ia que dar. Eu não vi não onde ele tava. Mentira. Nossa, tô muito sem vida, velho. Tá. Mas tem mais vida que ele, hein? Ah, é mesmo? Tá suave, então. Tá de boa, tá de tranquilo. Nossa, passou pro raspar nesse tiro de... Foi. Ih, cabadiga, ó. Só vai. Tem um lá no final. O outro tá aqui. Eu matei esse aqui. O outro tá lá no finalzão, lá, ó. Sim, tá no final, lá, mirando, lá. Sai da red glitch, lá. Ah, nem. Esse cara tá longe. Eu não tenho arma de longe. Corre, boss. Volta. É. Você volta lá no container, lá, mano. Aí, boa. Pegou. E ele tá vindo aí, eu. Aqui não. Nossa, jogou muito. Aqui não. Nossa, movimentação tá boa demais, velho. Tá doido. Tá muito boa. O cara fica perdido, né? Sabe o que tá acontecendo. Tá muito boa essa movimentação, né? Que isso. Bem, safado. O cara deu dano em mim. Que monstro, hein? Tá aí, tá aí, tá aí. Nossa, só os dois. Ferrou. O outro também vai pular. Nooo. Nossa, quase que eu matei. Se tivesse acertado uma bala a mais. Nossa, eu bastarei agora, velho. Eu tinha que ter voltado, ó. Voltado pro cover. Eu também. Eu ali fiquei sem arma ali também. Ó, esse sniper deve tá lá, hein? Espera, acho que não. Eu acho que tá. Vou pegar aqui do chão. Tem hit nesse cara. O outro tá aí dentro. Boa. 3x3. Tá disputado essa partida, hein? Acho que tá, hein? Eu passei bem na frente. Aqui, galera. Só que ele não mata parceiro, senão... É mesmo. Adios. Eu tinha falecido mesmo. Todo hora esse cara vem aqui. Toma um dano lascado. Nossa, tomei uma granada aqui. Pelo amor de Deus, mano. Cadê? Lá no fundo, ó. Lá no fundo. Lá no fundo. Tá lá no fundo. Tá no fundo mesmo. Lá no fundo. E não. Boa. Bora, bora, bora. Tô jogando muito agora. Tá doido. Nossa, tá uma delícia esse jogo. Meu Deus. Tá muito bom. E os caras não querem me dar a minha diga ou mais. Nossa, fui pegar a arma e não consegui pegar, velho. Já viu isso? Meu bug é toda hora. Pode danar no final. No final tem um. Nossa. O cara ficou... Acho que ele ficou perdido. Deve estar de sniper. Dava muito pra ele ter me matado. Olha lá. Ele não atirou, não. Ele tava... Nossa, ele tava com a... Ele tava com aquela sniperzinha. Esqueci o nome dela. Trocou o lado. Ela vai estar aí, ó. Inclusive. Vou lá ver por ele. Os caras recuaram. Eles jogaram recuaram. Tá aqui, tá aqui. Os dois... Tá no fundo. Eu dei um pouquinho de tiro nele. Ele tá aí. Cuidado, hein. Que isso, velho? Escontei nem no vara, não? Será? Nossa, muito boa. Meu Deus. Que partida, cara. Que partida linda. Credo. Eu ia ter pegado a faquinha ali. É mesmo, né? É mesmo, né?